Esta maravilha verde à nossa esquerda chama-se Erin's Eye, e como bem notar a importação incrível que é, diretamente da Irlanda para a Albufeira. Este bar promete entretenimento todas as noites e afirma-se e, por exemplo, as ruas pelas quais passamos neste momento têm todas o nome de artistas portugueses. António Silva e Vasco Santana, por exemplo, são dois dos maiores nomes do cinema português dos anos 30 e 40, responsáveis por tiradas como o Evaristo, que é enxergar isto, e outras praias, um género de duo dinâmico do antigamente que tornava a vida de quem nos via um pouco mais tolerável. Tudo isto numa altura em que Portugal ainda estava um pouco a preto e branco. Falaremos deste tema um pouco mais à frente. Uhuuu! Estão-me cá a curtir! Ah! Albufeira! Esta cidade é uma verdadeira pedra que chegou ao garfo e tem uma ou duas histórias por contar. Primeiro, os pratos. Há tantas e tão bonitas que tu vais sentir com a criança numa loja de frutos, numa praia da hora ou na 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 hora. E a dia de já, nos dias de um prato de serrinhas, pode-se gravar com um bocadinho e um bocadinho no prato alhado a tudo. Aqui já nem falo da catapulera. Este pisado de marisco e peixe é tão delicioso que faz-se ficar com vontade de pedir o brusilheiro em casamento. Por último, pois numa ótica de um dos primeiros locais dos albufeirenses, um dos albufeirenses, que é tempo de seguir para a direita, na primeira saída da rotunda. A albufeira tem uma relação especial com rotundas, como vais poder ver. Esta primeira não é nada de muito extravagante, mas prometo que melhor. Senhor, se olhares para a esquerda agora, podes começar a ver o edifício assim. Consegues adivinhar o que é? Isto mesmo, uma praça de pouca. Também continuam nas maquilhas comerciais, cinema, uma discoteca e um salão de bimbo. 40 apartamentos e uns coordenados voltosos do mundo que podes consultar se olhares para a esquerda. Ninguém sabe em que será transformado este espaço, mas em princípio, um rango também estômago dos senhores com nossas leituras contadas a dizer. Estamos, neste momento, na parte mais oriental de Albufeira, o mais perto que conseguimos que sentiu lá, o aumento de olhos de água. Estes olhos de água, o pulo na área, são literalmente fontes de água fresca espalhadas pela região, e algumas delas podem ser até encontradas em marais, no perto do lugar, por até o fim. Esta é uma das famosas rotundas de Albufeira. Esta está decorada com duas minhocas. Uma escolha meio nonsense com um mau gosto total que a torna quase boa. Relaxe. Vamos agora dar a volta para entrar na famosa Strip, a Rua da Hora. Se prepare. E a caixa de Albufeira, a gente se encerra aqui no vídeo. Onde está a cor de Albufeira? Onde está a cor de Albufeira? A cor de Albufeira? Onde está a cor de Albufeira? Onde está o que está a cor da Área? Mas sabiam que, em 2022, o Aldean se contava com 8 estrelas micheladas espalhadas por alguns dos seus melhores restaurantes? Ocean e Vila Joia são os dois restaurantes que ganharam a sua segunda estrela no ano passado. Esta é a famosa rua que por aqui chamam de Oura ou The Strip, mundialmente famosa pelos seus bares e noites difíceis de recordar. O seu nome original vem, no entanto, de um tomítico cuja morte misteriosa ainda está por descortinar. Aqui podem ver turistas em todos os níveis de intoxicação alcoólica numa cena quase David Attenborough. Conduzam em segurança. Não bebam enquanto me conduzem. Ou qualquer outro carro, já agora. Como podem ver, aqui juntam-se todas as coisas maravilhosas que a Vila contém. Doutores mecânicos, barcos, cabelos com palhinhas meio doidas e coloridas, restaurantes que servem de kebabs, mas também de pizza e comida típica portuguesa, lojas de tatuagens, armadilhas turísticas dos mais vários tipos, tudo do mundo. Tenhas certeza que queres causar impacto? Por isso, segura-te e vamos a este estilo. Música 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 de estritas da região do Árabe. Cilíndricas ou prismáticas, baseada ao poder do ar, simples ou elaboradas, as chaminés do Algarve são o símbolo da região, também o resultado cultural da ocupação árabe do valor simples. O Algarve durante parte das chaminés é bastante familiar, e os motivos decorativos dependiam sempre da altura em que foi construída e das posses que os algarve. Isto é que antigamente os pedreiros costumavam perguntar. Quer uma chaminé de quantos dias? Para avaliar o orçamento da mesma. As mais delicadas e complexas são naturalmente as mais caras. Mais do que pura utilidade, as chaminés Algarve têm um valor ornamental e, digamos, ostentatório. Uau! É uma rotunda de aspecto normal. Portanto, se formos ver bem as coisas, esta rotunda chama-se a rotunda das três palmeiras e tem só duas. Não sei o que isto diz no mandamento do bandal de feira, mas é o quê? Continuem em frente e em direcção ao símbolo. Durante o caminho, prestem também atenção às casas incríveis pelas quais passarão e à sua brancura impruta, quase cega sobre este sol. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que as dúvidas. Aproveitem também a vista mar à esquerda. Estamos quase na parte mais bonita de algo que faz. Esperem já um dia. Cuidadinho agora. Estamos a descer, mas não é preciso bater os 100 à hora. Na verdade, isso também não é problema. Eu sou um carro aperfeiçoado para o seio e não para correr. Não passe dos 47 km hora, por definição. Podem tentar, mas a não ser que sejam uns ecas daqueles, não me parece que consigam passar dos 50 km. Uns vacaros! Agora, nesta rotunda totalmente normal, sigam-me para cima e usem um acelerador o máximo para conseguir chegar lá cima. Têm um gás! Dá-me gás! Gás não! Eletrões! Têm um eletrões! O que é aquilo ali no meio? Bem, se calhar até estou a ser preconceituoso e é um pescador. Por acaso estamos a entrar no bairro dos super citados. Uau! Estas pequenas casas, nas suas mais diversas formas, estão aqui há 70, 80 anos ou mais. Enquanto seguimos por este bairro, um bom exercício mental é imaginar a vida ingrata e difícil desta população real de algo feira que defrontava o mar todos os dias das suas vidas nas condições mais horrendas e perigosas. Um desafio aos deuses que acabava muitas vezes em tragédia. É difícil pensar sequer no desespero e coragem necessárias para ouvir as inúmeras histórias de vidas perdidas no oceano e a entrada de pequena casca de noz que se desejava sempre que voltasse a transbordar peixes e quando tudo os partia. Honra seja feita aos mais pobres e humildes deste mundo. E aqui estamos, o Mirador do Pau da Bandeira. Todos os postais de Albufeira têm uma vista daqui. Vão lá tirar as vossas fotos para o Instagram, mas cuidadinho que a polícia está mesmo aqui ao lado. Deixem-me bem estacionado. Depois deste bocadinho, vamos ali um bocado ao centro. Vamos ver a brilhante. É isso. É isso. Ah, tirakimkadeem. Hum hum. Hummm A 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